E ontem, quarta-feira, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado a quarenta e cinco anos e dois meses de prisão em regime fechado pelo juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa apurados na Operação Calicut, o principal desdobramento, né, da Lava Jato no Rio de Janeiro. No mesmo processo, a ex-primeira-dama, Andréa Anselmo, também foi condenada a dezoito anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. No processo, o casal e outras onze pessoas eram acusados pelo Ministério Público Federal de terem desviado cerca de duzentos e vinte e quatro milhões de reais de contratos do governo do Estado desde dois mil e sete, quando Cabral assumiu o cargo. Esta é a segunda condenação de Sérgio Cabral na Lava Jato. Em junho, o juiz federal Sérgio Moro o condenou a quatorze anos e dois meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Vamos ao Rio de Janeiro, então. Primeiro, começa esse tema com você, Carlos Andreasa. Quarenta e cinco anos aí de condenação. Quarenta e cinco anos e dois meses pro governador Sérgio Cabral. Não deve sair tão cedo mesmo, né? Esse já tá todo encrencado aí. Quero... Ah, vai lá. Quero mandar, antes, um beijo pra uma das mais queridas, simpáticas, afetuosas, atentas, participativas. Ela exala amor no chat, a ouvinte Andrea Strom. Um beijo pra ela, que é muito carinhosa, especialmente comigo. Sobre o Sérgio Cabral, Patrick Santos, é o seguinte, nós já falamos aqui várias vezes, a Vera já falou, ele é o preso modelo, o preso exemplar da Lava Jato. E aí está essa condenação, já havia aquela do Sérgio Moro, de doze anos, se eu não me engano, vem o Bretas e aplica quarenta e cinco anos. Esse vai pagar pelo que os outros não pagarão. E quem são os outros? Aqueles que fizeram delações premiadas com acordos extremamente generosos, né? Não que ele não mereça, hein? Mas, considerada com a pena dos outros aí, a desproporção é muito grande. Vai pagar. Vai, Vera. Você veja que essa investigação do braço carioca, fluminense aí, da Lava Jato, está bastante confusa. Era bom a gente pôr um pouco a bola no chão e ver quem, além desses dois, vai pagar alguma coisa. Agora, o Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde, também está negociando uma delação. O marqueteiro do Sérgio Cabral, o Renato Pereira, também fechou uma delação, cujo teor a gente ainda não conhece, não sabe o que ele vai afirmar. O Ike Batista está negociando uma delação, então tem muita gente desse núcleo, o Sérgio Cabral da novela, que está delatando e realmente parece que caberá a ele e a sua mulher, Adriana Anselmo, serem os presos exemplares de um esquema que realmente alargou ali os limites do que já tinha se visto em termos de ousadia de corrupção, né? Um esquema que não fez nem questão de esconder o tamanho da sua... Tem digital pra todo lado, né? É, tem digital pra todo lado, tem joia, tem restaurante caro, tem casa na praia, tem de tudo ali. Ali é uma espécie de um free shop da corrupção que o Sérgio Cabral implementou. Ele vai pagando caro por isso, os processos contra ele estão andando rápido, já tem condenações vultosas aí. E deve pagar bastante, porque ele não tem a quem delatar, né? Não tem ninguém acima dele nesse esquema. Então ele vai ser o preso exemplar da Lava Jato neste núcleo do Rio. Marcelo Madureira. Eu acho que há 45 anos, pouco, e 18 menos ainda, o tipo de crime que o Sérgio Cabral cometeu, né? Contra a população, o crime de genocídio. Eu acho que agora começa a chegar, então, a fase derradeira dessa história toda, ou seja, quando começam a sair as condenações. É isso, isso precisa, se isso está acontecendo só no núcleo do Rio de Janeiro, é preciso que ocorra no núcleo de Brasília, ocorra no núcleo de Curitiba, enfim, onde estiverem núcleos de investigação e julgamento. Eu acho que o Sérgio Cabral não deve ser o, nem a Adriana, o bode é a cabra expiatório dessa história toda, não, entendeu? Eu acho que... Bom, já já o Marcelo Madureira. Alguma coisa ainda sobre esse assunto? É, não, só lembrando que mesmo a soma aí dessa, dos crimes de, das condenações do Sérgio Cabral, ninguém pode cumprir mais de 30 anos, né? No Brasil existe esse limite que por mais que você seja condenado, você não fica mais do que 30 anos preso, tem outros regimes aí de progressão de pena. Então, disso tudo, que ele vai sendo condenado, ele não vai cumprir tudo aí, para meio desespero do Marcelo Madureira, que achou foi pouco, mas existe pena máxima no Brasil ali. Vai, André Azar. Ô Patrícia, o que eu acho curioso, né, na decisão do rigoroso juiz Marcelo Bretas, é a Adriana Anselmo em prisão domiciliar. Ela já estava, ele sentenciou ela, não é uma pena pequena, e ela continua em prisão domiciliar. E eu não vejo, considerando o rigor e considerando o que se sabe a respeito da atuação dela, justificativa para isso. Acho uma acomodação. Também acho. Eu acho que vai acabar sendo revisto mais adiante, né? O Ministério Público deve recorrer, e isso tem de ser revisto porque justamente é uma pena bastante grande, né? Uma pena que não justifica o cumprimento desde o início em prisão domiciliar. Eu acho que a partir da confirmação em segunda instância, ela deve ir, ser guardada lá em Bangor.